Antes de iniciar esse vídeo já acho prudente começar com um aviso de descrição e recomendar prudência, pois o conteúdo pode ser constrangedor para algumas pessoas, sim, muitos acabam perdendo a lúcidez e isso ocorre até com muitos estudiosos que já estão acostumados com o assunto, como foi o caso do renomado assíriólogo, George Smith, que chegou a ter um colapso nervoso ao traduzir algumas tabuletas sumérias e se dar conta do conteúdo que nelas continham. Que essa deve ser uma das razões pela qual o sistema encara esse tema de forma tão dissimulada, ou seja, tentam dissuadir o cidadão comum a não especular e simplesmente aceitar as coisas como elas já são. Bom, agora que o aviso já foi dado, vamos direto ao assunto. Ora, naquele tempo havia gigantes na Terra. Gênesis capítulo 6, verso 4. Uma frase simples e de muito efeito, e com um profundo significado. Para desembaraçar esse enigma, de início, vamos explorar como referência e ter como base, as pesquisas de um livro, que contém o título dessa mesma frase. E nesse livro o autor tem como base, o tão famoso livro de Enoch, Tabuletas Sumérias, Gênesis e mais uma centena de outros autores e fontes que serão citadas e apresentadas no decorrer do vídeo. Para começar o assunto, é importante compreender a motivação e a visão de Zecharay Azishin. Sua motivação Ze deu início enquanto ele era ainda estudante e se deparou com uma questão de que ele percebeu ao se tratar da tradução original hebraico da Bíblia que se tratava dos supostos gigantes, porém, no original, Nephilim, significava, cair, derrubar, descer, e não, gigantes. E ao questionar essa passagem ao seu professor, o seu professor mandou ele calar a boca, pois a Bíblia não se questiona. Então aqui já passamos por uma etapa importante. Não apenas Zecharay Azishin, mas diversos outros autores e pesquisadores também concordam que há uma discrepância nessa passagem em relação à tradução. Não eram gigantes, mas sim, caídos, ou, aqueles que vieram do céu e na terra nasceram, ok? Sim, uma palavrinha fora de ordem já pode mudar em muito, todo o contexto de uma história. Pois bem, sigamos adiante. Os dias que antecederam o dilúvio Para quem já chegou até aqui, já não deve ser nenhuma novidade que segundo a história oficial, a civilização começou na Suméria, Babilônia e regiões adjacentes da Mesopotâmia, e dali foi se espraiando para outras localidades, como por exemplo, o Antigo Egito. Assim podemos seguir montando as peças que faltam desse quebra-cabeças. Se alguma coisa falta na história da Suméria, ou dos contos do povo hebreu, podemos analisar o que nos diz a história do Antigo Egito, que aliás é bem farta de fontes e registros. E ao analisarmos as dinastias egípcias podemos perceber, que segundo a história contada por eles mesmos, seus faraós eram descendentes dos deuses. E também, segundo seus registros, eles detinham reinados incrivelmente longos. O reinado de Rá foi interrompido abruptamente, após meros mil anos, a razão disso é que o faraó seguinte reinou após uma grande catástrofe aquática que ocorreu por volta de uns 13 mil anos atrás. E seguindo os registros egípcios a lista de dinastias faraonicas foi realizada primeiramente por deuses, seguidos por semideuses, e por fim, os governantes do Egito foi realizado por faraós humanos. E seguindo a narrativa do livro de Zecarai Existim, eles citam o historiador e sacerdote babilônio, que corroboram essas histórias egípcias e babilônicas anterior e pós-dilúvio. Vale salutar, que abre aspas, coincidentemente, fecha aspas, a lista dos reis sumérios, apresenta a mesma cronologia de reinados extremamente longos, iniciado primeiramente por deuses, semideuses, e humanos, leia-se, miscigenados, de deuses com humanos. De onde surgiu figuras como a de Nimrod, aquele tipo que a Bíblia que por um lado tenta tratar com desdém, insinuando que esses caídos tinham corrompido a humanidade, mas ao mesmo tempo chama eles de valentes, e homens de renome da Antiguidade. Estranho isso, né? Bom, agora partiremos para o tema, sobre, como os homens adquiriram inteligência e conhecimento. Berose creveu, que assim que surgiram os governantes divinos, um ser chamado, o Anis, atracou na região costeira, ele tinha forma de peixe, e passou conhecimento das mais diversas áreas para a humanidade. O conto do Dilúvio e um Noé, não é bíblico. George Smith, ao observar milhares de fragmentos de tabuletas sumerianas, constatou que a história se tratava de um conto épico que desde então ficou conhecido como o Épico de Gilgami. A euforia da descoberta de George Smith não aconteceu sem problemas, pois entre os problemas, podemos destacar a variedade de deuses envolvidos nessa epopeia, ao se comparar com o único Javé da Bíblia. O Dilúvio A ideia comum do Dilúvio bíblico é de uma chuva torrencial que quando cai, inunda, esmaga e arrebata tudo o que está no solo. De fato, em Gênesis 7, do 11 ao 12, enuncia que o Dilúvio começou quando, abre aspas, todas as fontes de água do grande abismo romperam-se, fecha aspas. Foi apenas depois disso, ou como resultado disso que, abre aspas, as comportas do céu se abriram, e a chuva tomou conta da terra por quarenta dias e quarenta noites, fecha aspas. Aqui eu faço uma ressalva, com todo o respeito, sabemos que em algumas passagens, não é novidade perceber certos exageros dos autores bíblicos em retratar alguns acontecimentos, tais como o exército de Davi que contava com um milhão e cem mil homens, 1 Crônicas 21, 5. A Rússia que na atualidade é o maior país do mundo não tem esse contingente, ou o reino de Salomão, que era o maior em riquezas em sabedoria do que todos os reis da terra naquela época, recebendo mais de 25 toneladas de ouro num único ano. Mas infelizmente até hoje não se encontrou nenhum outro registro fora da Bíblia que comprove tais façanhas. Mas vamos seguir adiante. Voltando à questão do dilúvio universal, vários registros mesopotâmicos do dilúvio descrevem esse ocorrido como uma avalanche de águas crescentes que vieram do sul, arrebatando e submergindo tudo à sua frente. Já a versão acadiana, Gilgami, afirma que a primeira manifestação do dilúvio foi, abre aspas, uma nuvem negra que surgiu no horizonte, seguida por tempestades que derrubam postes e destruíram diques, fecha aspas. Por um dia a tempestade do sul soprou, submergindo as montanhas, sobrepujando os povos como em uma batalha, sete dias e sete noites sopra o vento da inundação conforme a tempestade do sul arrebata a terra, e toda a terra ficou submersa como um pote, fecha aspas. No conto sumério do dilúvio, ventos uivantes são mencionados, chuva não. E para finalizar essa etapa, o próprio autor, Zecharay Azishin sugere que o grande dilúvio foi na verdade um grande maremoto que se originou na Antártida por volta de 13 mil anos atrás. No seu livro, Zecharay Azishin também relata as expedições arqueológicas realizadas na região de Nipur, incluem descobertas arqueológicas consideradas de importância inigualável, incluem nelas, a descoberta de quase 30 mil tabuletas que tratam de diversos assuntos, como astronomia, ciências, matemática além de conter os fragmentos originais do dilúvio sumério, chamando seu Noé, de Ziusudra. Todo esse artefato foi datado com mais de 3 mil anos de antiguidade. Nessa inscrição suméria, conhecida entre os estudiosos pelo número de referência CBS 10673, é o deus em que Kim revela aos seus fiel seguidores Yusudra o segredo dos deuses que decidiram destruir a semente da humanidade com o dilúvio, e em que o Cronos, segundo Beroso, instrui Ziusudra a fazer um barco para salvamento. As circunstâncias do dilúvio e os acontecimentos que o precederam são descritos remontando à época que os Anunnakis, ou seja, a prole das divindades sumérias, Acádias e Babilonicas, desceram à terra e se estabeleceram em Edim, um conto que alguns chamam de Agênese de Eridu. Foi naqueles dias longevos, quando os Anunnakis trouxeram o reinado do céu, o texto sumério afirma, que cinco cidades dos deuses foram edificadas. Quando o reinado foi trazido para a terra. Assim que as cinco primeiras cidades foram fundadas pelos deuses, essas primeiras cidades civilizadas implicam na especialização entre agricultura e indústria, possuem prédios, ruas e mercados, desenvolvem o comércio e a troca, requerem transporte e comunicações, precisam de registros, leitura, escrita e aritmética. Elas também exigem uma sociedade organizada e leis, possuem uma hierarquia administrativa, daí em diante. Praticamente em todos os lugares, havia um lugar, literalmente, grande homem, mas interpretado nas traduções como, rei. Os sumérios denotaram esses elementos de um conhecimento avançado e a soma total da civilização no termo, não lugaula, geralmente traduzido como, reinado. E o reinado, os sumérios afirmaram, foi trazido para a terra dos céus. Considerado uma instituição divina, o reinado exigia que o rei fosse legítimo, tinha que ser eleito, ou na verdade, consagrado pelos deuses. De acordo com isso, por todo o mundo antigo, a sucessão de reis era meticulosamente registrada nas listas de reis. No Egito, como vimos, eram organizados dinastias, na Babilônia e Assíria, em Elam, Hati, Pérsia e outros. E na Bíblia com seus dois livros dos reis, as listas de reis nomeavam governantes sucessivos. E a lista de reis mais famosa e bem preservada da Suméria começa com esta seguinte afirmação, quando o reinado foi trazido do céu, como afirma a tabuleta CBS 10673. Embora o nome do Deus que deferiu as concessões esteja ausente na tabuleta, se deduz que foi Enlil que seguiu Enki em sua vinda para a terra. Catalogados como WB-62 e WB-444, esse artefato é conhecido como, a lista dos reis sumérios. O qual já realizei um vídeo anterior falando a respeito. Seguindo por essa linha de raciocínio, Zecaria supõe, que seres vindo de outro planeta, a quem os sumérios chamavam de Anunnakis, chegaram à terra, e eles eram os bíblicos Anakins, os nefilins do Gênesis 6. Eridu, a primeira cidade da terra, cujo nome significa literalmente, lar distante, ou casa construída distante, ou a que eu prefiro, lar longínquo, é uma palavra que se enraizou em muitas línguas ao longo das eras para denotar a própria terra. Vários textos relacionam o estabelecimento de Eridu com a chegada dos Anunnakis à terra, quando o reinado foi trazido do céu. Assim como os primeiros astronautas da NASA caíam no oceano com seus módulos de comando antes que instalações de aterrissagem fossem desenvolvidas, os primeiros Anunnakis que chegaram à terra caíram no mar baixo, o Golfo Pérsico, e vestidos com seus equipamentos de mergulho, parecendo homens-peixes, se deslocaram até a praia para estabelecer uma casa longe de casa. Eridu ponto nas margens dos rios Tigre e Eufrates. Aquele primeiro grupo somava cinquenta. Todos os textos concordam que seu líder era, e a, cuja morada é na água, o prototípico Anis chegará à terra. Página 101, Capítulo 6, Um Planeta Chamado Nibiru. Nesse capítulo, Zecaraya discorre a respeito de pensar que Eridu, na Mesopotâmia, estivesse, abre aspas, em casa longe de casa, fecha aspas, deveria haver uma casa da qual em que viera. Para que sua tripulação de cinquenta fosse chamada, aqueles que do céu para a terra vieram. Ou seja, os Anunnakis. Também ele sugere que a divindade babilônica Marduk, é o planeta de onde os Anunnakis vieram. No livro, Zecaraya afirma que na antiga Mesopotâmia, ele era chamado de Nibiru, e por todo o mundo antigo, o disco alado está representado. Aqui meus caros, eu faço um adendo, toda a questão do épico de criação, batalhas celestiais entre deuses e criaturas celestiais, são todas retratadas a respeito dos fenômenos celestes, eventos astronômicos que eles registravam de forma muito poética para finalidades diversas. E aqui nesse ponto o autor está convencido de que Marduk, ou Nibiru, como ele se refere, narra o período que o planeta dos Anunnakis adentra no nosso sistema solar e causa diversas alterações nos astros celestes, principalmente no planeta Terra, que é chamado de Tiamati. Também explica que a vida no nosso planeta surgiu da colisão de Marduk ou Nibiru com a Terra, que é chamada de Tiamati, porém esse processo levou milhares de anos, por isso o desenvolvimento se deu de forma compatível entre os Anunnakis, que vieram do céu habitar o planeta Terra, com objetivos diversos, mas o principal era coletar certos minérios que era necessário para seu planeta. Como não estavam dispostos a realizar trabalho pesado, encontraram aqui no nosso planeta, uma espécie humana. E aí que começa as várias relações de alguns, abre aspas. deuses, fecha aspas, com humanos, e obviamente, isso começou a causar problemas, muitas civilizações começaram a surgir, uma disputando com a outra, direito por terras, uma tentando dominar a outra e assim por diante. Uma outra observação que Zecaraya fez, é a análise de que a teoria da evolução está retratada na Bíblia, porém de maneira bem sutil, da flora até a vida marinha, os vertebrados e mamíferos e, por fim, o homem. A sequência bíblica, incluindo a fase dos dinossauros no verso 21. Novamente não vou entrar no detalhe da tradução, pois o indivíduo que escreveu a Bíblia, ao traduzir, não sabia dos dinossauros, aí alguns colocaram como grandes répteis, outros colocam como baleia, grandes animais marinhos, elefante, hipopótamo, rinoceronte ou qualquer animal grande que usou como referência. E seis dias, descansando no sétimo, fato que as tábuas da criação, Enueli, são descritas em sete tabuletas, aí é questão de interpretação, um dia divino deve ser uma era, ou algo do tipo. A seguir o autor continua explanando a respeito de Marduk, referências astronômicas históricas elucidando vários pormenores que não vou me ater aqui para o vídeo não ficar demasiado longo. Mas quem tiver interesse, recomendo ler o livro, pois o mesmo trata de forma bem detalhada a respeito de diversas perguntas que certamente um leitor mais ávido vai levantar diversos tipos de questionamentos de toda sorte de natureza. O autor, Zekar Ayazishi intercala explicações sobre a origem da humanidade, dos deuses, civilizações, astronomia e retorna novamente à origem da humanidade, depois fala sobre o dilúvio, e de fato, afirma Zekaraya, aconteceu há alguns 300 mil anos, justamente quando o Homo sapiens surgiu, os Anunnakis suplantaram a evolução, utilizando engenharia genética, promoveram um hominídeo, digamos, um homo erectus, a um Homo sapiens, leia-se, homem sábio, um ser inteligente, capaz de manusear. Ferramentas, para ser seu servo. Sabemos pela continuação do texto do Atrazis, e por outros textos detalhados. Que não se perdeu tempo em colocar os operários primitivos para operar nas minas, e através da força, trouxeram para servi-los com picaretas e PAS, construindo santuários, plantaram alimentos para o povo e para o sustento dos deuses. A Bíblia, de maneira mais breve, também relata o mesmo. E Iavea tirou Adão de onde ele havia sido criado, e colocou no jardim do Éden para cultívá-lo e cuídá-lo. A Bíblia antecede aqui de maneira específica, Adão, que significa, ele, da terra, ou seja, um terráqueo, com um artigo definitivo, deixando claro que é sobre uma espécie que se escreve. E não uma pessoa chamada Adão, marido de Eva, cujo conto inicia apenas no capítulo 4 do Gênesis. Para cultívá-lo e tratá-lo, para ser um amelu, um operário. A Bíblia, de forma semelhante, declarou, Adão lê a mal e o lad, Adão para trabalhar ele foi criado. E o termo hebraico Avod, traduzido como adoração, na verdade significa trabalhar. O homem foi moldado para ser seu servo. O tempo passou, a terra colonizada se estendia e o povo se multiplicava. É assim que o épico de Atrazis inicia a próxima fase de acontecimentos e que no fim levou ao dilúvio. As pessoas, de fato, multiplicavam-se tanto, o texto relata, que a terra o rava como um touro. O Deus Enlil não estava feliz, estava perturbado com toda aquela agitação. Enlil começou a pegar a versão da humanidade, o urro da humanidade tornou-se muito intenso para mim, com sua agitação sou privado do sono. Das linhas danificadas da tabuleta, consegui-se ler apenas as palavras de Enlil, que haja uma praga, mas sabemos pela narrativa bíblica sabemos que Iave se arrependeu de ter colocado Adão na terra e disse, eu varreirei o Adão que criei da face da terra, Gênesis capítulo 6, verso 6 ao 7. O conto do Dilúvio e seu herói Noé, Zilzudra, é narrado em ambas as fontes ao longo de linhas semelhantes, exceto que, ao contrário da Bíblia monoteísta, onde o mesmo Deus primeiro decide destruir a humanidade e então o salva por intermédio de Noé. A versão mesopotâmica identifica, de forma clara, Enlil como sendo a divindade irritada, enquanto em que, desafiando Enlil, salva a semente da humanidade. Todavia a narrativa bíblica, que condensa todas as divindades em um só Deus, fornece uma razão mais profunda do que o urros ou agitação para o descontentamento com a humanidade, nas palavras do capítulo 6 do Gênesis, aconteceu que, quando Adão começou a se multiplicar na face da terra, e as filhas nasciam deles, e os filhos de Elohim, avistaram as filhas dos homens, e elas eram adequadas, e eles disposaram todas aquelas que escolheram. Iaveé, segundo Gênesis, ficou furioso com o que acontecia. Iaveé viu que a maldade do homem era grande na terra, e Iaveé arrependeu-se de ter colocado o Adão na terra, e isso afligia seu coração. E ele disse, eu varreirei o Adão que criei da face da terra. O instrumento de destruição era o dilúvio vindouro. Isso, então, foi a maldade que preocupou Enlil. O intercasamento entre os filhos dos deuses e as mulheres terráqueas, o intercasamento entre os filhos dos deuses e as mulheres terráqueas. O intercasamento não entre raças diferentes da mesma espécie, mas entre duas espécies planetárias diferentes. Uma prática que Enlil, um disciplinador à risca, considerava um tabu absoluto. Ele ficou irritado com o fato por ter sido ninguém menos que Enki, o primeiro a quebrar o tabu ao ter relações sexuais com mulheres terráqueas, e Enlil ficou enfurecido com o fato de o filho de Enki, Marduk, ter ido adiante e deposado uma dessas terráqueas, estabelecendo um exemplo pervertido para as tropas anunekis. Mas havia mais, as relações proibidas produziam filhos. Continuamos a ler em Gênesis 6. Nesse ponto da narrativa, novamente Zecaraya discorre sobre a compatibilidade genética dos terráqueos com as criaturas de Nibiru, Marduk, e que a genética que eles possuíam proporcionava uma alta longevidade, por razões que o autor também elucida bem, tendo a ver com o ciclo orbital diferenciado do planeta dos anunekis fazendo com que eles tivessem uma genética com expectativa de vida muito mais elevada do que os habitantes nativos do planeta Terra, porém, posteriormente, os anunekis perceberam que ao permanecer muito tempo no planeta Terra, também afetava a expectativa de vida deles, fazendo com que vivessem menos tempo do que se estivessem em seu planeta natal. No capítulo 9, Zecaraya, inicia com o título, Deuses e Outros Antepassados. Abordando novamente o dilema referente ao Adão, que foi moldado para ser colocado para trabalhar como um servo, tendo sua estadia no Éden interrompida por uma desobediência a Deus. Agora descobriu que é capaz de procriar, Adão é predestinado a ganhar a vida com dificuldade por meio do solo ressecado, e Eva é condenada a dar à luz em agonia. Eles têm dois filhos, e há quatro humanos na Terra, então Caim, um lavrador, com ciúmes de Abel, um pastor, mata o irmão, reduzindo a humanidade a três. Servidão, desobediência e fratricídio são partes da nossa constituição genética porque somos em geral, herdeiros do DNA do reino animal da Terra ou porque a linhagem selecionada pelos anunekis, os genes alienígenas, foi de um jovem rebelde que incitou seus companheiros a eliminar Enlil? Eis a pergunta. Estudiosos bíblicos concordam que o contexto para o incidente Caim e Abel é o interminável e universal conflito entre fazendeiros e pastores em relação à terra e à água. Mito exposto também no conto sumério chamado, o mito do gado e do grão. Descrito no celo cilíndrico V243. Como em outros exemplos, a Bíblia reúne as duas divindades em Li-u e em Quim e Ave é o único, que aceita a oferta do pastor Abel de seus rebanhos, mas ignora a oferta do fazendeiro Caim da fruta do solo. Seguindo o conto de Caim e Abel, a Bíblia dedica o restante do Gênesis, capítulo 4, a Caim e seus descendentes. Com medo de ser morto por seu pecado, Caim é agraciado por Deus com uma marca protetora visível, a favorita marca de Caim, dos pregadores de domingo, que durará setenta vezes sete gerações. Caso fosse transmitido por gerações, seria uma marca genética. Como no conto do Dilúvio, o mesmo Iave é que estava farto da humanidade e buscava sua eliminação, mas então avança, para salvá-la por meio de Noé, assim faz Iave é, que havia ignorado, condenado e punido Caim, e agora lhe concede segurança e proteção. Mais uma vez vemos que a Bíblia combina ações de Enki, com ações de Enliu em uma entidade divina única chamada Iave é. Como explicado a um Moisés inquiridor, Êxodo capítulo 3 verso 14, o nome significava eu sou aquele que sou, um Deus universal, uma vez agindo como, ou, por Enliu, outra vez por, como Enki, ou, em momentos, por outras entidades, deuses, como seu emissário. Protegido por uma divindade solidária, o errante Caim atingiu a terra de Nod, ao leite do Éden. Ali, Caim conheceu sua esposa e teve um filho, Enoque, até atingir a sétima geração. A Bíblia torna-se generosa, até, elogiosa, com a sua informação a respeito da linhagem de Caim e suas conquistas. A Bíblia evita dizer-nos onde Caim se estabeleceu, declarando apenas que ele foi para o leite do Éden, apenas para as regiões das montanhas de Zagros, em direção à terra do Nod. Resta-nos adivinhar até onde Caim foi no leite do Éden. Apenas para regiões das montanhas de Zagros que, mais tarde, se tornariam Elian O, Gutiun e Média. Ele e sua família continuaram vagando na direção leite, pelo planalto iraniano, até Lorestã, região dos trabalhos em metal, e vale do Indo, rico em gado, ponto de interrogação. Esses errantes atingiram o Extremo Oriente, outra interrogação. Teriam atravessado o Oceano Pacífico, atingido as Américas, finaliza o autor com mais essa interrogação. Não é uma pergunta absurda, já que o homem conseguiu, de alguma forma, em algum momento do passado recente, chegar às Américas, milhares de anos antes do dilúvio. O enigma é quem, como e quando. A suposição acadêmica geral tem sido que os sumérios, e seus sucessores na Mesopotâmia, não tinham nenhum interesse e, por isso, nenhum registro da linhagem perdida dos caimitas há relatado. Mas é impossível que a seção bíblica sobre a migração de Caim, gerações e suas impressionantes conquistas, não se baseiem em algum registro escrito mesopotâmico. De fato, tal tabuleta, hoje arquivada no Museu Britânico, catalogada BM 74329, fala de um grupo de indivíduos exilados que eram fazendeiros, como Caim, um trabalhador da terra. Eles vagaram e chegaram a uma região chamada do Nu, será a terra de Nod da Bíblia? Interrogação, ali, seu líder Caim, ponto de exclamação do autor, construiu uma cidade cujo ponto de referência eram torres gêmeas. Daí em diante o autor discorre a respeito da possibilidade de Caim ter ido para as Américas, faz analogia com as lendas incas, aztecas, civilizações da Américas em geral. Também fala sobre Deus ter concedido a Adão um outro filho, através de outra semente, filho esse chamado de Sete, e dele nasceu um outro filho, que se chamou de Enoque, e foi aí que a utilização do nome Yávea começou, Gênesis 4, 26. Com o nascimento de Enoque, uma nova genética é lançada, levando-o diretamente até Noéi, assim, a sobrevivência pós-diluviana da semente da humanidade. Zecarai Azishin chama atenção para a questão de que a linhagem de Caim é descrita em oito versículos, inseridos no capítulo 4 do Gênesis. Já a linhagem de Sete e Enoque, a Bíblia dedica dois versículos conclusivos no capítulo 4, e ainda o capítulo 5 e seus 32 versículos, mas sem dar detalhes de quem eram, qual eram suas ocupações e por que se distinguiam dos demais. O único aspecto de suas vidas que fica evidente, é terem sido abençoados com uma longevidade impressionante. Já na página 176, Zecarai Azishin faz uma outra observação interessante. A Bíblia em Gênesis 6 apresenta um Deus que possui duas opiniões contraditórias. Ele fica irritado com o intercasamento entre os filhos de Elohim e as filhas do homem, no entanto, mais tarde considera os descendentes como sendo heróicos homens de renome. Ele decide varrer a humanidade da face da terra, em seguida, desiste para salvar a semente da humanidade por intermédio de Noé e da arca. Hoje compreendemos que as aparentes contradições derivam de uma junção, feita pela Bíblia, de divindades diversas e opostas, tais como em Ki-i-Lil, em apenas uma entidade divina, e a Ve. Os autores do livro dos Jubileus e do livro de Enoque lidaram com o problema da dualidade explicando que a vinda dos anjos à terra tinha um objetivo benevolente, mas que um grupo deles foi levado para o mau caminho por líderes errantes que os convenceram a tomar terráqueas como esposas. O livro dos Jubileus narra que os anjos do Senhor desceram à terra para instruir os filhos dos homens na justiça e integridade, mas, ao invés disso, acabaram se corrompendo com as filhas dos homens. De acordo com textos adicionais da Bíblia, alguns duzentos observadores, os egigis da tradição suméria, se organizaram em vinte grupos de dez, um chamado Samyasa, que estava sob o comando de tudo, fez com que todos jurassem agir em conjunto. Então, cada um deles escolheu uma mulher para S.I., e eles começaram a adentrá-las e corromperam-se com elas, e as mulheres geraram gigantes. De acordo com o livro de Enoque, o instigador da transgressão, que trouxe-os à terra e conduziu-os até as filhas do homem, era de fato, o anjo malfeitor Azazel, significa, o poder de Eu, que foi exilado por seus pecados. Já, de acordo com os textos mesopotâmicos, que incluem segmentos que tratam do exílio de Marduk, este foi o primeiro a quebrar o tabu e se casar, não se resumindo apenas em ter relações sexuais com Sarpanitu, uma terráquea, e a ter um filho, chamado Nabu. Enoque foi um patriarca pré-diluviano que caminhou com Elohim e não morreu, foi levado para estar com eles, como declarado em Gênesis capítulo 5, verso 21 ao 24. Desse ponto em diante, Zecaria narra a aparição de dois homens grandes que se materializaram do nada diante dele e o levou para uma viagem astral, foi vestido por trajes divinos pelo arcanjo Miguel que seguiu as ordens do Senhor, também pediu para ungir Enoque. Daí em diante foi passado um conhecimento supremo a Enoque que teve que escrever a respeito dos segredos de todas as coisas durante trinta dias e trinta noites. Zecaria observa que a Bíblia em sua informação não deixa claro o porquê do Enoque ter sido escolhido para tais extraordinários encontros divinos e porquê ele escapou da morte humana, e nem diz o que ele tinha de tão especial ou diferente. Zecaria observa que caso o sítio dos encontros divinos de Enoque foi Eridu, da glória de Enki e dos Anunnakis, ele tem detalhes que ligam os patriarcas pré-diluvianos bíblicos extra-bíblicos aos reis pré-diluvianos sumérios e aos filhos de Elohim, quem a própria Bíblia descreve como giborim, os heróicos homens de renome da Antiguidade. Zecaria abre a possibilidade de que os patriarcas bíblicos pré-diluvianos serem semi-deuses, especialmente no caso de Noé. Havia gigantes na terra naqueles dias e também depois com algumas palavras, agora familiares, estendeu acontecimentos épicos pré-diluvianos que envolviam semi-deuses para dias pós-diluvianos, podemos até dizer de eras pré-históricas e lendárias para tempos históricos. Agora, você sabe que o versículo do Gênesis 6, 4 não diz gigantes, diz nefilins, e significa ao invés de gigantes, aqueles que desceram. Nesse ponto o autor se questiona a razão pela qual os estudiosos que compilaram a Bíblia Rei James usaram o termo gigantes, e a resposta está na própria Bíblia. O termo nefilins, utilizado pela primeira vez no Gênesis 6, 4, é usado outra vez no livro dos números 13, 33, no conto dos batedores que Moisés mandou à frente para explorar Canaã conforme os israelitas se preparavam para adentrá-la no final do Êxodo. Em Josué 11 e 14. Novamente os filhos de Anaquins foi registrada, aqueles versículos comparam os nefilins aos anaquins, também apresentam eles como parecidos com os gigantes. Nesse ponto o autor Zecaraya discorre sobre diversas traduções a respeito dos anaquins, anunnakis, gigantes da Bíblia e sua correlação com algum dos deuses sumérios. Também o autor discorre sobre a interpretação de que homens robustos eram associados a pertencer a alguma linhagem diferenciada dos deuses antigos e por isso anunnakis além de caídos eram designados como homens grandes, robustos e de forte estatura. E esses tais homens poderosos, isto é, semideuses, continuaram em épocas pós-diluvianas. De acordo com a Bíblia, foi por meio dos três filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé que sobreviveram ao dilúvio com suas esposas, que a humanidade reapareceu. Foi com eles que toda a terra foi coberta, declara a Bíblia, lançando uma lista de suas nações descendentes, Gênesis capítulo 10. E, nessa longa lista, apenas uma única figura heróica, chamada Nimrod, é nomeada. Agora o autor faz uma longa análise sobre quem era Nimrod, seus registros sumérios, lendas dos povos do Oriente Próximo e liga Nimrod ao deus Ninurta e cita também a lenda de Etana. Zecharaya observa um ponto interessante, o ser humano foi amovido do paraíso a fim de evitar que o mesmo não tentasse comendo da árvore do conhecimento e árvore da vida, e vivesse para sempre. O autor também observa que não se tratava de imortalidade, mas sim, uma alta longevidade, sugere também que o termo holon da Bíblia poderia ser uma palavra hebraica para se referir a Nibiru Marduk, ou o tempo de vida dos seus habitantes. Cita que a imortalidade seria uma ilusão causada pela extrema longevidade. Seguindo mais adiante, o autor Zecharaya discorre sobre o tema do significado de herói, faz uma análise em diversas traduções, identificando que o termo em sumério para semideus é o mesmo que foi utilizado na Bíblia para se referir aos supostos gigantes, citando o texto acadiano catalogado como BM 56.488. Depois Zecharaya explica que Abraão foi forçado a migrar da Suméria devido a uma nuvem tóxica que se aproximava da região proveniente de um ataque com armas similares a bombas atômicas contra cidades consideradas pecadoras localizada no Oriente Próximo, essa nuvem tornou toda a região estéreo e inabitável, e dizimou com grande parte da população que adoeceram ou tiveram que se dispersar da região. O autor segue fazendo uma detalhada explanação sobre o vento maligno e sua consequente aniquilação da região conhecida como Suméria. Cita sítios de tumbas coletivas em comum encontrada na região, pois os sumérios tinham o costume de enterrar seus entes no interior de suas casas, e de repente é encontrado cemitério com 1.800 sepulturas, entre outros achados em comum para a região. Cita as linhagens divinas dos primeiros governantes da região suméria, apresenta referências de várias tumbas reais. O autor finalmente finaliza traçando um paralelo sobre a falta de interesse dos museus e autoridades em realizar testes de DNA nos restos mortais encontrados em sepulturas antigas, dos tempos da antiga Suméria, Egito e pré-história. Além disso, o autor reúne uma série de evidências sugerindo que nosso desenvolvimento sofreu uma interferência na questão da cadeia evolutiva. Um certo tipo de salto e depois uma estagnação, que ainda nos dias atuais geram muitas incógnitas cuja podem ser explicadas através da suposição de que seres avançados provenientes de fora do nosso planeta, chegaram à Terra, e praticaram de maneira demasiada experimentos genéticos, se relacionaram com os humanos das mais diversas maneiras, até formarem a humanidade como conhecemos hoje. Esse vídeo ficou um pouco mais longo do que o habitual, porém, tentei resumir tudo de forma mais breve possível a fim de caber num único vídeo essa questão de quem supostamente eram esses gigantes, homens de renome da Antiguidade. E certamente muitas questões correlacionadas a esse tema poderão ser abordadas em outros vídeos. Obrigada por assistir mais um vídeo. Curta e se inscreva!